Tô indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço o teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Nem algo novo que dá pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te fecho como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou saiar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Reporte tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Eu estava lá O que é isso? O sangue de Jesus tem que dar Agora eu vou tirar Posso tirar